Música Olá, muito bom dia! O Expedição Agro já está no ar através da Band para os estados do Piauí e Ceará. Confira os destaques do programa de hoje. Clima chuvoso faz exportações de frutas do Brasil caírem 11% no primeiro semestre. Os preparativos para o mega leilão Vitória e Diamantino durante a Expo Agro em Piripiri, no Piauí, no mês de setembro. E ainda no programa de hoje, uma entrevista com o doutor Heitor Pinheiro Machado, da SAP Acessoria e Genética. A gente volta em instantes com todos os detalhes do seu Expedição Agro. Expedição Agro. Oferecimento Noragro. Forte Glass. Ração nativa. Atenção produtor rural. A Noragro oferece o que há de melhor em produtos e serviços para o campo. Rações, sementes com alto poder de germinação para grãos e silagem, lonas, inoculantes e embalagens para silagens. Fertilizantes, milho e sementes para formação de pastagens. Calcário para correção do solo e assistência técnica. Tudo pelo melhor preço do mercado. Noragro. Rua Honório de Paiva. Pissarra. Por trás do Banco do Brasil. Vidros Forte Glass. Qualidade. Sofisticação. Segurança. Conforto. Resistência e qualidade. A Forte Glass é a marca do vidro. Encontrada nas melhores vidraçarias do Piauí. Forte Glass. 100% Piauiense. Em Teresina, a ração para sua criação animal tem nome. Ração nativa. Produzida no Piauí a partir de ingredientes nobres e rica em proteínas, minerais e vitaminas. Tudo o que a sua criação animal merece. Ideal para bovinos, suínos, aves, ovinos e caprinos. Ração nativa. Avenida João XXIII, 2220. Ração nativa. Já estamos de volta para você que acompanha a Band Piauí e Ceará. O Expedição Agro agora destaca que o clima chuvoso fez com que as exportações de frutas no Brasil caíssem 11% no primeiro semestre de 2022. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação foi confirmada nesta semana pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Para se ter uma ideia mais clara dos números, a maçã caiu 65% por condições climáticas no ano passado. E a quantidade de chuva aqui na região nordeste afetou a produção de uva e manga, com queda de 50% na uva e 25% na produção de manga. No Fala Produtor de hoje, a gente tira uma dúvida muito comum de grande parte dos produtores ou quem tem interesse em produzir. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar bastante sobre alimentos orgânicos. Mas será que todo alimento cultivado, sem agrotóxico, pode ser considerado orgânico? Para responder isso, nós precisamos estar atentos ao fato de que no Brasil existe uma legislação que estabelece o que é um produto orgânico e os regulamentos a serem seguidos para a obtenção desse produto orgânico. E nessa legislação, o produto orgânico, seja ele in natura ou processado, é um produto oriundo de um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de um processo extrativista sustentável. Quando nós falamos de um sistema orgânico de produção agropecuária, nós estamos nos referindo a um sistema diferenciado de produção de alimentos em que se lança mão de técnicas específicas que otimizam o uso dos recursos naturais e socioeconômicos locais, tendo respeito à cultura e às tradições das comunidades rurais com o objetivo de uma produção sustentável econômica e ecologicamente. Os produtos, uma vez produzidos dentro dos preceitos orgânicos, para serem comercializados como orgânicos, eles precisam estar certificados. E a certificação assegura a ele a utilização do selo orgânico Brasil. Esse selo orgânico Brasil é um selo que vai permitir ao consumidor identificar produtos orgânicos. E esses produtos identificados com selos vão permitir ao consumidor ter a garantia que está levando produtos efetivamente orgânicos produzidos dentro dos preceitos estabelecidos pelas normas brasileiras. E em setembro teremos o primeiro grande mega leilão Vitória e Diamantino. Isso durante a Expo Agro em Piripiri, no norte do Piauí. O evento terá oferta especial de 200 touros no dia 17 de setembro. A partir das 10 horas da manhã, são o comando da Central Leilões e a assessoria da Vitória, a assessoria pecuária. A cobertura será do Expedição Agro, cobertura total, 100% e com transmissão do Canal do Boi. E por falar neste grande evento, hoje Emmanuel Freire não está aqui na nossa bancada porque está em Uberaba para destacar os preparativos lá da Fazenda Agro Diamantino para este grande leilão. Emmanuel Freire é com você, direto de Minas. É isso aí, Francisco José. Estamos aqui mais uma vez, direto da Agropecuária Diamantino, junto com o Fred Diamantino, fazendo essa cobertura especial do Expedição Agro a respeito da Expo Agro Piripiri 2022, que vai ser de 11 a 18 de setembro. E o ponto alto da Expo Agro, o dia principal da Expo Agro, é o dia 17 de setembro, que vai ser o leilão Vitória e Diamantino. 200 touros em oferta. E aqui, atrás da gente, estão os garrotes da Agropecuária Diamantino, que vão estar à disposição. E o Fred, fala um pouco para a gente, Fred, desses garrotes, como é que está sendo essa seleção, estamos apartando aqui os garrotes. O que a Diamantino vai levar para esse leilão na Expo Agro em Piripiri? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pela nossa parceria. É um prazer estar no nosso glorioso Piauí, principalmente na Expo Agrope. Essa exposição tão importante, que marca o início dessa nossa parceria, diretamente aí no Piauí. Com o gado de produção, touros ofertano, touros jovens, isso é muito importante ressaltar. E num número considerável. Vão poder entrar para tirar nos 200 touros melhores, da Agropecuária Diamantino e da Fazenda Vitória, que já tem todo o seu renome aí, na exposição, que vai ser um sucesso. E para que todo mundo tenha muita tranquilidade, vamos estar transmitindo pelo canal do Boi, lá direto da Central Leilões, com toda a equipe dela, preparado para atender todo mundo na mesa operadora. E um ponto de apoio mais que especial na exposição, com todo o pessoal lá, Emmanuel, Leônidas, toda a família da Fazenda Vitória, em loco, para poder fazer isso. Vamos estar lá em Piripiri, a partir das 10 horas da manhã, é importante ressaltar esse novo horário, porque é um leilão grande, um leilão de volume, quantidade e qualidade. 200 touros, abre o leilão 10 horas da manhã, vamos até a noite, para que a gente possa passar com tranquilidade esses 200 touros, o maior leilão de touro que o Piauí já viu. Agropecuária Diamantino e Nelore Vitória, durante a Expo Agro 2022. Faz o convite. Pessoal, dia 17, não percam. Atenção nesse novo horário, para que tenhamos uma tarde muito tranquila, a partir das 10 horas, mostrando touros avaliados, filho das melhores doadoras das propriedades, com muita qualidade. E alguns convidados muito especiais para estar junto com a gente. Acompanhe, que vai ser um show do começo ao fim. Obrigado, Emanuel, pela participação do Nordeste para o Norte do país. Tem Expo Agro sendo preparada também em Manaus. E a gente vai até lá. O repórter Luiz Henrique Almeida fala com a Expedição Agro direto de Manaus. É com você, Luiz. Bom dia. Oi, Francisco. A Expo Agro aqui no Amazonas começa no próximo fim de semana, um evento amado pelos amazonenses, e que já está todo mundo na expectativa de matar a saudade. E esse ano não tem desculpa para não ir, já que vão ser oito dias de programação. Ok, vamos conferir então essa reportagem que o Luiz preparou para a gente. Um evento já tradicional no estado, e que reúne o que há de melhor do agronegócio em um só lugar. Nessa terça-feira, a CEPROR fez o lançamento oficial da edição de 2022. E o setor estava ressentido. Seis anos estagnados, sem a realização dessa maior vitrine, sem poder fazer bons negócios, trocar experiências, acessar novas tecnologias, ter acesso também e garantia do crédito rural. Só no ano passado, o evento gerou mais de 103 milhões de reais. Foram mais de 45 mil visitantes. A Expo Agro deste ano vai ser realizada aqui no Cartódromo de Manaus, entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro. A expectativa é receber mais de 400 mil pessoas durante os oito dias de evento. É o momento mais aguardado por todos nós produtores rurais durante todo o ano. E os números falam por si só. Na última edição do ano passado, a Expo Agro movimentou mais de 100 milhões de reais em negócios. Então, isso é superlativo e mostra a força do setor primário do estado do Amazonas. Exposição de produtos artesanais, espaço com palestras e um seminário de biotecnologia fazem parte da programação. Para o ano que vem, a previsão é de que a Expo Agro seja realizada no novo parque de exposição agropecuária na BR-174. As obras estão quase 20% concluídas. É uma obra de 18 milhões de reais. Ela vai chegar, na sua totalidade, a 40 hectares de área. Vai ser construída ali uma cidade do agro para que o produtor rural do interior possa vir, trazer os seus produtos para comercializar. Confira no próximo bloco uma entrevista com o doutor Heitor Pinheiro Machado da SAP Acessoria e Genética. A gente volta em instantes para o Piauí e o Ceará com seu Expedição Agro. Expedição Agro Oferecimento Noragro Forte Glass Ração Nativa Atenção, produtor rural. A Noragro oferece o que há de melhor em produtos e serviços para o campo. Rações, sementes com alto poder de germinação para grãos e silagem, lonas, inoculantes e embalagens para silagens. Fertilizantes Fertilizantes, milho e sementes para formação de pastagens. Calcário para correção do solo e assistência técnica. Tudo pelo melhor preço do mercado. Noragro Rua Honório de Paiva Pissarra Por trás do Banco do Brasil Vidros Forte Glass Qualidade Sofisticação Segurança Conforto Resistência e qualidade A Forte Glass é a marca do vidro. Encontrada nas melhores vidraçarias do Piauí. Forte Glass 100% Piauiense Em Teresina, a ração para sua criação animal tem nome. Ração nativa. Produzida no Piauí a partir de ingredientes nobres e rica em proteínas, minerais e vitaminas. Tudo o que a sua criação animal merece. Ideal para bovinos, suínos, aves, ovinos e caprinos. Ração nativa. Avenida João 23, 2220. Ração nativa. Expedição Agro de volta aqui na Band para o Piauí e Ceará. E agora a gente, como sempre, fazemos todas as semanas, conversando com especialista, em, principalmente, na impecuária, a gente vai agora para a cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, que a gente conversa a partir de agora com o doutor Heitor Pinheiro Machado, da SAP Assessoria Genética. Doutor Heitor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Francisco, bom dia a todos os espectadores do Piauí e do Ceará. É um prazer estar falando com vocês. Bom, a ideia de trazê-la aqui ao Expedição Agro é que a gente possa falar um pouquinho sobre esses bastidores, como é que funciona, como é o dia a dia desse trabalho que vocês fazem. A SAP, ela é, reconhecidamente, uma marca muito forte no meio pecuário. E como é esse trabalho que vocês fazem, especificamente de assessoria? A assessoria, ela tem um papel de fundamental importância para o pecuarista brasileiro, mas no dia a dia. Como é essa rotina de vocês? A nossa rotina é visitar cliente, organizar leilão. Inclusive, agora eu estou no meio de uma visita aqui com o cliente, parei um pouquinho para falar com vocês. A gente trabalha como consultor para quem quer melhorar, intensificar o seu projeto pecuário. A gente faz muito um paralelo com a indústria, que o pessoal às vezes investe numa indústria e contrata a melhor pessoa para tocar aquela indústria, que saiba realmente, por exemplo, o cara vai produzir sapato. Ele contrata alguém que já sabe, já tem uma experiência em produzir sapato e segue o assessoramento, a consultoria dessa pessoa. No agro, a gente encontra muita gente que trata o agro como hobby, como um passatempo de final de semana e aí começa a comprar vaca e começa uma criação sem ao menos saber o que está fazendo. A assessoria, ela entra nessa parte, em assessorar, em tornar que aquilo que é um prazer, sempre mexer com gado, é prazeroso para a gente, é prazeroso para todos os nossos clientes, mas tornar aquilo também um negócio lucrativo. Não só o prazer, não só a parte do hobby, do passatempo, mas aquilo tem que ser tratado como um negócio e é um negócio muito rentável. Hoje, a gente trabalha, o foco da SAP é trabalhar com melhoramento genético. O melhoramento genético está em alta porque o pessoal está aqui. Quem usa melhoramento genético, quem usa animal de ponta no seu plantel, não volta atrás. E isso, o resultado é muito bom. Então, é um campo de investimento muito grande. O processo, a genética, o topo da cadeia produtiva de carne, os animais que vão disseminar qualidade genética no gado. E esse negócio tem que ter consultoria, para que ele seja rentável e que dê retorno financeiro também às pessoas que investem nele. E esse é o nosso papel. A gente trabalha dentro da fazenda, avaliando os animais, dando direcionamento para a seleção, procurando achar indivíduos destacados, procurando que aquele plantel tenha um retorno. E aí, também fazemos a parte comercial, que é auxiliar que aquele bom produto chegue no consumidor, que chegue no pecuarista que vai utilizar ele, seja também para o melhoramento genético, como para melhorar o seu gado de corte. Então, basicamente, o trabalho nosso é esse, é tornar o projeto pecuário rentável, financeiramente rentável para o pecuarista. Doutor Itoi, quais são hoje os principais, digamos assim, erros, os principais problemas que vocês verificam quando são contratados para uma consultoria? Exatamente o processo de manejo, ou ele está mais ali na parte relacionada às contas, à questão de manutenção financeira do negócio? Qual é o... O principal erro é o amadorismo geral. Vale isso que a gente fala, porque o pessoal é extremamente profissional em sua empresa principal. Geralmente, o agro é a sua segunda atividade. E o profissionalismo que ele tem na empresa, pega na fazenda. E a fazenda vai tocando daquele jeitão antigo, sabe? É mais amador e não se cerca de profissionais bons. Aqui eu estou agora aqui no plantel da Casa Branca, que é um criador que investiu muito nos últimos tempos e está colhendo o resultado. Aqui na equipe da fazenda, estou eu trabalhando a parte genética, tem o nutricionista que trabalha a parte nutricional do gado, tem o gerente da fazenda, são dois veterinários aqui. Então, é uma empresa que é tratada como empresa. E o objetivo é, além de disseminar genética, além de ter o melhor gado, também tem retorno financeiro. E isso só ocorre se você profissionalizar o agro. Então, esse é o maior erro. O maior erro é que as pessoas tratam o agro como uma atividade secundária, que não dá lucro, que é um hobby, um passatempo. E não, ela pode ser uma atividade muito boa, muito rentável, e que você consegue tirar um retorno, uma visibilidade muito grande do negócio. Esse, na minha visão, é o principal erro. Daí você chega na fazenda, identifica essas falhas, tenta colocar uma equipe muito boa, uma equipe de profissional. Às vezes, é um pouco mais oneroso você botar bons profissionais, mas o retorno vem rápido. Você mexe, coloca com o nutricionista, mexe na nutrição, prepara os seus animais melhor para vender, e aí o retorno começa a aparecer, ser aquilo que parecia custo, e aí você começa a ter muito mais retorno financeiro no seu negócio. Esse, para mim, é o principal erro que a gente encontra nas propriedades. Bom, você está aí em Minas Gerais, na região que é referência brasileira e mundial também, no campo da pecuária. Talvez seja, acredito, que o maior mercado de vocês, mas consegue chegar também a outras regiões do Brasil, ao Nordeste, por exemplo, e outras regiões importantes? Esse ano, nós trabalhamos desde os de leilões do Nordeste, Tiauí, Maranhão, como também leilões do Rio Grande do Sul. Então, nós trabalhamos no Brasil inteiro. Nós temos uma equipe que hoje são quatro técnicos trabalhando, mais parceiros, amigos, que a gente também indica, se precisar, e aí a gente acaba que atende o Brasil inteiro. Lógico que acaba sendo um pouco mais difícil você atender criadores que estão mais distantes do centro aqui, que é Minas e São Paulo, por conta de logística, de custo também para o produtor. Mas nós atendemos o Brasil inteiro e gostamos disso, porque cada região tem a sua tradição, tem a sua realidade, e às vezes a gente vai fazer uma visita que nós estamos para dar uma consultoria, acaba aprendendo coisas que a gente não conhecia, que se usa em uma determinada região, não se usa em outra, e a gente consegue fazer esse intercâmbio cultural e trazer mais retorno ainda para os nossos clientes. Isso é muito bom. E o potencial, por exemplo, a região de vocês aí, o potencial é imenso. A gente vê aqui na nossa região a lavoura subindo cada vez mais e empurrando o gado para cima. Então, eu acredito que o Nordeste vai ser um polo genético, já é, já tem criadores de alto nível trabalhando o gado no Nordeste com muita qualidade, criadores que vêm para Uberaba e fazem bonito dentro da exposição nacional. Mas acredito que é uma tendência até por questão de geografia mesmo da lavoura, essa intensificação da pecuária aí no Nordeste. Então, é um potencial imenso e que tem que ser aproveitado. Quem começar agora, com certeza, vai colher os frutos mais cedo. Bom, gostaria que você falasse também sobre a Podium. É um outro empreendimento de vocês, a SAP ampliando o mercado e também trabalhando num centro de melhoramento de animais. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência. O que é exatamente a Podium? A Podium, ela veio de uma ideia de ter uma necessidade, no caso, principalmente de criadores que estão mais longe de Uberaba, que é o caso, por exemplo, você mandar um animal do Piauí para concorrer à exposição de Uberaba, ele vai viajar uma viagem longa, às vezes não vai chegar aqui no melhor estado corporal dele e não vai conseguir se apresentar tão bem. Então, a Podium, ela serve para... é um centro de preparo de animais. Então, você manda um animal com antecedência para a gente, a gente prepara ele no melhor manejo possível que é o que a gente investe para ter e expõe ele dentro de uma Exposebu ou de qualquer outra exposição que a pessoa queira ou o leilão. Então, a gente pegou tanto o pessoal que está numa distância maior e que precisa, às vezes, de um tempo maior em Uberaba para se preparar para os grandes eventos ou o pessoal que quer ter... Por exemplo, eu quero investir em genética, mas eu não quero ter uma cocheira, eu não quero ter um responsável, um baieiro, um responsável pela cocheira, uma equipe que é... É, cara, dependendo do seu volume, você não compensa ter essa equipe. É melhor você terceirizar. Nasceu um animal diferenciado, nós vamos lá na propriedade, identificamos aquele animal, se é aquele potencial mesmo para ganhar Uberaba, para ser um animal campeão, e a gente traz para a Podium e faz todo esse serviço para o criador. Então, é para facilitar. A gente viu essa demanda, o pessoal que queria comprar gado bom e não tinha estrutura para colocar o gado se nascesse algum animal extraordinário, e também o pessoal que está em uma região mais distante e que quer mandar o seu gado com antecedência e ser preparado com uma equipe de confiança, com um manejo de confiança para se expor e ter resultado dentro da exposição de Uberaba. Esse ano, um cliente nosso do Maranhão fez isso, foi nosso primeiro cliente, mandou os animais em fevereiro, nós cuidamos dos animais até a Esposebu, e ele fez o campeão Toro Sênior na Esposebu, Nelore, que ele nunca tinha conseguido fazer um campeão dentro de Uberaba. Então, ele tinha bons animais e não conseguia colocar os animais em preparo para disputar com os melhores dentro da nacional. E aí, nós conseguimos deixar esse animal no preparo, na ponta dos cascos, como a gente diz, para que esse criador tivesse retorno. Compreendi. Bom, doutor Heitor, muito obrigado pela entrevista, eu quero agradecer a disponibilidade em conversar aqui com o programa Expedição Agro, e quando estiver aqui pela região Nordeste, pelo Piauí, será, vamos então bater esse papo pessoalmente para a gente ampliar essas discussões sobre esse assunto que é sempre muito interessante, enfim, e a gente precisa cada vez mais apostar na difusão do conhecimento, principalmente em genética e em outros assuntos importantes para fazer com que o Brasil continue sendo essa grande potência do agronegócio, em especial da pecuária. Bom, eu que agradeço o espaço, já está programada a nossa visita para o Piauí, faço questão de ir aí no estúdio, dar um abraço a todo mundo, agradeço o espaço, nós estamos sempre à disposição de vocês, do Expedição Agro, para tentar levar um pouco mais de informação para quem às vezes tem vontade de investir e não conhece muito o mercado, nós estamos aí para que isso seja esclarecido e tentar dar retorno para quem contrata o nosso serviço. É isso, acabamos de conversar com o doutor Heitor Pinheiro Machado da SAP Acessoria e Genética, que conversou com a gente direto de Minas Gerais aqui para o nosso programa e depois dessa entrevista, desse bate-papo, a gente encerra a edição de hoje agradecendo a você pela audiência e a gente promete voltar no próximo final de semana com muito mais informações do mundo do agronegócio aqui na Band Piauí e Ceará. Música 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 Música